Você é exclusivo Deus criou você E jogou a forma fora Quero perguntar de novo Cadê os diamantes de Deus? Anda comigo Química de Deus É tão perfeita Solta a voz Transforma, evolui E eleva o nível Em Rio, o antes Se encanta com o depois Se pergunta como foi Que aconteceu O impossível O carbono Em alta temperatura Se transforma no quê? Se transforma em um ninho do diamante Pois a química de Deus Faz quem esse efeito Faz quem nunca teve brilho Ser a joia mais brilhante É incrivelmente lindo o que Deus faz É incrivelmente lindo o que Deus faz Normalmente não existe explicação O carbono para ser cristalizado Fica superaquecido No calor de um vulcão E a transformação A transformação em nós é diferente O que acontece Ela sempre causa Mas é preciso Mas é preciso sofrer a metamorfose Pois é de lutas e provas Que se faz um vencedor O carbono se transforma em diamante E o necta se transforma no mel A lagarta se transforma em borboleta O pilca azul O mar no céu O escravo se transforma em governo O país inteiro agora é como o céu Para uma transformação tão grande Assim existe o nome É a química de Deus É a química de Deus Acende o vulcão Aquece o carbono Quem no milagre santo Ele transforma em diamante É a química de Deus Aquece o coração Acende a esperança Faz o impossível Para transformar você Na joia linda mais brilhante Levanta as mãos comigo É a química É a química É a química de Deus Que faz o elo do carbono diamante É a química É a química É a química de Deus Que fez você A joia linda mais brilhante É um grito pra Jesus 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 Olha comigo mais uma vez É incrivelmente lindo o que Deus faz Normalmente não existe explicação O carbono para ser cristalizado Fica superaquecido No calor de um vulcão E a transformação, lobe A transformação em nós É diferente O que acontece? Solta a voz Fica lá sempre Vai! A vacina de dor Pois é preciso sombrar metamorfose Pois é de lutas novas Que se faz um vencedor O carbono se transforma em diamante E o necta se transforma no mel A lagarta se transforma em borboleta Com fiocazula voar no céu O escravo se transforma no céu O escravo se transforma em governo O país Para transforma em você na joia linda Mais brilhante Levanta as mãos com a miglora É química É química É química É química De Deus que pese a joia linda Mais brilhante A joia linda Diamante A joia linda Mais brilhante Cadê as joias lindas do Senhor? Cadê? 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 O diamante O diamante Você vale mais Que diamante O mesmo de repente de Deus Que estava sobre aquelas vidas Está sobre nós Aqui nesta noite Quem crê? Quem crê que o de repente de Deus está aqui? Oi!